Esse vídeo surpreendentemente não tem spoilers, é sério, e ele foi feito tanto pra quem já viu o bot quanto pra quem não viu. Aproveite. Bot The Rock. Voti The Rock. Puxi a pedra. Não assisti, parece que é muito bem feito. Mas eu... Tive resistência porque são garotinhas fofinhas fazendo coisas fofinhas. Caralho, velho, tinha que estar meio foda, né? Eu tenho até um mangá físico em japonês, eu li grande parte dos capítulos da parte 1 e eu acabei parando na época muito mais por estar ocupado. Porque o mangá é muito bom, não tem nem o que reclamar. Entretanto, eu não desanimei, vi que o anime tava saindo, fui ver os primeiros episódios e... Ué? Tipo, tá longe de ser uma adaptação ruim. É boa. Ih, falou mal da adaptação? Entretanto, eu não desanimei, vi que o anime tava saindo, fui ver os primeiros episódios e... Ué? Tipo, tá longe de ser uma adaptação ruim. É boa. A ação é divertida, a qualidade visual é ótima e eu sinto que tá fazendo jus ao que eu li do mangá. Ao ponto que eu não me sinto desconfortável com o conceito de acabar parte 1 por ali no lugar do mangá. Sabe quando você olha e sente que a adaptação tem uma visão muito diferente do que Chainsaw Min é quando você compara com o trabalho do mangá K? Mas é, só alucinado da internet que não percebe que o anime tinha somente completamente diferente na proposta do que o mangá. Não quer dizer que é ruim, só que a completa é diferente. O mangá é muito mais escrachado, não só pelo traço, mas como as páginas coloridas e a forma que o GG cria as capas que dá a sua ideia de como as cores são interpretadas nesse mundo, pra você criar sua própria sensação estética enquanto lê, os destaques que o autor dá, o ritmo de leitura, é completamente diferente do anime, pô. GG não. Ah, qual que é o nome dele? Fujimoto. Fujimas. Compara só as paletas de cor. Não, mano. Mano, quando eu falei disso, quando eu falei da paleta de cor, veio um fã de Chainsaw Man. No meu pessoal do Instagram, falar que eu sou um verme nojento. E fique claro, eu não tô jogando pedra na adaptação de Chainsaw Man. Pode jogar, fã de Chainsaw Man merece. Pode jogar sim, pode jogar. O povo vai ter mais o que tomar no cu mesmo. Ferraram lá com o Guilherme Briggs. Pra mim, fã de Chainsaw Man tem mais o que se fuder. Acabou, acabou essa porra. E eu gosto de Chainsaw Man também. Mas eu não me considero fã de Chainsaw Man porque eu não quero ser envolvido com essa gentalha. Eu sou mais fã de uma adaptação que consegue fazer as alterações necessárias pro mangá funcionar do melhor modo possível em formato de anime. O próprio fã de Chainsaw Man do chat concorda. Nós merecemos. O que importa pra mim é manter a tal da experiência nuclear. Ih! Mas o Frost, você está coberto de razão, meu querido. Mas você está exigindo... Ativar o segundo neurônio da cachola dos caras. Se eu falar de experiência nuclear, os caras vão falar Ah, você está fazendo apologia à bomba nuclear. É nesse nível, cara. Não, não é esse nuclear. Experiência nuclear é um termo muito usado para o design de videogames. Mas eu iria importar ele para animações nipônicas que envergonham a minha família por um motivo. Ele é bem útil. Você vai entender. Experiência nuclear é o termo que usamos pra falar do que é a essência de uma determinada mídia que a gente esteja experienciando. Um exemplo. Qual a experiência nuclear de missão impossível? Uma narrativa que envolve uma operação perigosa, cheia de cenas de ações hiper coreografadas que denotam a capacidade do ator Tom Cruise de fazer muitas manobras do filme na vida real. É sério, ele pulou de um C-17 de verdade. Mais de 100 vezes. Isso pra fazer a missão impossível Fallout. Qual a experiência nuclear de Devil May Cry? Ação, estilo e ênfase na habilidade do jogador. Tudo isso revestido com uma estética bem anime dos anos 90 ou dos anos 2000, mais ou menos. Um casamento entre Black Lagoon e Vampire Hunter D. Por isso que o reboot de Devil May Cry, apesar de longe de ser um jogo ruim, é controverso. Ele não apenas descartou toda a dificuldade bem construída da franquia original, pra deixar a franquia mais acessível, mas descaracterizou a estética porque aparentemente somos ocidentais e só conseguimos jogar um jogo se ele parecer a porra de uma série do Netflix. Caralho, o nome dele é Lixeira do Frost, o nome do canal? Deveria ser mitadas do Frost, porra. Acho que entendeu o ponto. A estética, tanto visual quanto sonora, da adaptação de Chen Salman, apesar de incrível e de ter seu próprio mérito, parece ter desviado da essência nuclear da estética de Chen Salman original. Isso pode ser algo legal pra mim, que só quero ver o mangá sendo adaptado. Ih, tá falando de estética, mais um fã de Bleach, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, esses caras tão se multiplicando, mano. Nada a ver, essa parada de estética em mangá não existe não, cara, tá maluco. O primeiro episódio pra mim é melhor do que o primeiro capítulo do mangá, fora a batalha ali no final. Mas eu prefiro o primeiro episódio. O primeiro capítulo do mangá eu achei bem fraco. O primeiro episódio do anime foi muito bom. E é engraçado quanto essa polêmica de adaptação é, de certo modo, uma versão reversa da polêmica da adaptação de Ako no Hana, que levantou muita discussão no passado e eu também abordei em vídeo antes. A Ako no Hana não teve fidelidade nenhuma ao adaptar o traço, indo para uma estética de rotoscopia que passa desconforto pra caramba, mas... Se você ler o mangá e prestar atenção, desconforto era a essência de Ako no Hana e a mudança de traço parece um complemento lógico para o esquisito mangá. E essa adaptação ele consegue usar de algumas das qualidades da rotoscopia para adicionar legítima beleza em cenas mais poéticas. Enquanto isso, Chen Salman é uma adaptação bem fiel em estrutura e traço, mesmo que a bunda da máquina tenha sido diminuída. Entretanto, a direção, no lugar de me passar essa sensação energética cartunizada presente nas capas, me passa uma vibe muito mais... séria? Exatamente. E eu acho isso uma mudança até que relevante, mesmo que pra mim... Não, é escrachado. O mangá é bem escrachado, bem zoeiro, bem rabiscado. É meio trash. A série é tipo, nós somos super sérios. Ainda seja um puto anime foda. Eu ainda tô gostando de ver, mas eu não sinto que eles se preocuparam muito com expressar os sentimentos que são visíveis no estilo único do mangá original. Eu até acho que o estilo foi bem adaptado em termos de forma. E sim adaptar o sentimento que a arte do mangá proporciona. Aquela arte bem punk do Fujimoto foi meio que podada no processo, mesmo que não removida. E é engraçado que na mesma temporada, a gente tem um exemplo de total inverso. De uma adaptação que não apenas fez jus ao material original, mas também complementou ele em diversos modos. Se tornando praticamente a experiência definitiva de sua franquia. Sim, estamos falando de... Bochie the Rock. Você é obrigado a me render as meninas sofinhas? Meninas sofinhas serão o ápice da direção de animes dos últimos anos, é isso mesmo? É um anime que foi se impregnando vagarosamente no consciente coletivo. Uma fanart aqui, uma fanart ali, e aos poucos foi dominando o público. Especialmente o japonês. Pera, mas por quê? É só um anime musical, não tem nada de uau. Pera, o público ocidental tá começando a gostar também? É um anime colorido com visual otaku, cara! E a gente sabe que o ocidental só consegue ver animes monocromáticos, porque amanhã anime não é coisa de criança. Tá vendo? Eles nem sempre são coloridos. Como que eu vou fingir que eu odeio anime, exceto os bons? O que tá acontecendo? Eu devo apertar o botão de pânico? Sim. Caralho, a Bochie se apropriou até do botão de pânico? Eu fiquei meio curioso porque a febre de Bochie the Rock estava crescendo mais e mais, e eu pensei... Tem algo ali. Não parece ser só um sucesso de temporada que some daqui uns meses. Bora dar uma olhada e... Eu não esperava que, ao entrar nessa toca de coelho, eu encontraria um mundo tão maravilhoso. Bochie the Rock é um anime que adapta o Yonkoma, ou seja, um formato de histórias em quadrinhos japoneses. Eu não sabia que Bochie era o Yonkoma. ...bonesas onde você geralmente só tem quatro quadros mostrando alguma história ou situação simples. Sabe por que são quatro, né? Assiste meu problema com os novos jogos de anime do Eyes in Tichu. Valeu. K, 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 K. E aí, tamo junto. Vamos assistir sim. Você sabe por que são quatro, né? É isso aí. É o equivalente deles para as famosas tirinhas que temos nos jornais até hoje. Fato curioso. Você sabia que eu tenho uma coleção de quadrinhos da Turma da Mônica no meu armário? Sim, olha a gaveta aqui. É bem maneiro, inclusive. E se você assiste anime faz tempo, você sabe que Yonkoma geralmente é um formato perfeito para adaptações. Muitas das vezes que um Yonkoma é adaptado para anime fica muito bom por algum motivo. Sério, é o que menos falta. Geralmente, por conta de Yonkoma ser um formato onde as situações são muito simples para render um episódio inteiro, os diretores têm muita liberdade criativa e o quanto o estúdio ama e entende a essência dessas tirinhas é o que geralmente acaba ditando a qualidade. Sem contar que, mesmo que a história fique 100% fiel, o potencial de usar a direção de arte e a estética para complementar é muito, muito grande. Pop Team Epic é conhecido pelo seu humor absurdista e olha o que fizeram com a dublagem. Isso para não falar da opening da Season 2. O que eles estavam fazendo era uma dinâmica de piada japonesa, onde você tem dois caras que conversam e um vai falando as coisas e o outro vai entendendo errado. E aí você vai tendo uma situação gradativamente absurda. O cara está te falando, ah, eu fui na loja e comprei pão. E o cara entende, o que você bateu na sua mãe? Aí ele falou, é, porque estava muito caro. Aí eu resolvi negociar com o cara. Aí ele te diz, ah, você bateu na sua mãe porque ela estava querendo trair o seu pai? Aí a história vai ficando gradativamente absurda. Manzai o nome, obrigado. Isso só é possível em japonês por causa das brincadeiras de palavras que eles têm. Isso para não falar da opening da Season 2. Boti é um yonkoma que conta a história dessa menina, Hitori Gotô, que é apelidada de Boti por conta do seu nome ser Hitori. Meio que uma piada com a palavra japonesa Hitori Boti, ou seja, solidão. Boti é uma adolescente que é o maior sucesso na internet com seus covers de guitarra, mas literalmente não tem amigos na vida real. Com sua ansiedade turbinada e muita fobia social, Boti é uma prodígio na guitarra, mas suas habilidades só se manifestam quando ela não toca em público. A coitada não tem descanso, especialmente porque, por conta de querer ser famosa e superar seus problemas, é levada a participar de uma banda chamada Kessoku Bando, que também tem uma piadinha no nome. Tudo em japonês tem piada. É um inferno, tudo são trocadilhos muitas vezes horríveis. Você fica tipo, não é possível, mano. Meio que Kessoku significa união, e junto ao Bando pode ser interpretado de dois modos diferentes. Um como isso aqui que eu não sei a porra do nome em português e serve pra aprender ou juntar coisas e tal. E outro como Banda da União. Por isso que Bando soa como banda. Sim, esse anime tem bastante piada que deriva da estrutura do japonês, mas não fica com medo não que não é o foco de modo algum. O foco aqui é na coitada da Boti, tendo que superar sua natureza introspectiva pra alcançar o sucesso, perdendo a pressão e demonstrando todo o seu talento. As suas desaventuras são simples, mas retratadas com muito humor, que evoca muito o que você veria em animes como o Watamote, aquele anime lá da menina antissocial tentando virar social. Saudades da época que isso aqui era modo. Só que eu acho que Boti é infinitamente melhor que o Watamote, e eu vou explicar o porquê depois. Entretanto, pra destacar uma história desse tipo, que honestamente é meio batida no mundo dos animes, é preciso de muito amor. E amor é o que não faltou. Boti The Rock é um projeto... O mesmo diretor que vai dirigir Sonson Lofrierem, né? É um dos mangás que eu mais gostei de ler nos tempos recentes, é maravilhoso. Não tem como adaptar sem um diretor foda. Vamos lá, vamos ver, vou esperar que vai dar certo. ...de paixão do estúdio Cloverworks. Mais especificamente do animador Kerorira. Kerorira é um animador que tem um puta portfólio em produção de anime. Eu duvido você não ter visto algum desses animes, ou pelo menos uma imagem deles. Só anime de safado. Ah lá, cosplayzinho, rental girlfriend, Sailor Fuku... Eu meio dia na bis ali, ok? Esse aqui da School Noites sem... Criança sem roupa, porque japonês adoram umas coisas dessas, né? Oni-chan, o Oshimai, o cara que vira uma garotinha e faz coisas com o próprio corpo. Tá vendo, né? ...nos últimos anos, e essa é a lista de produção dele. E além de talentoso, ele era basicamente o cara chato que ficava forçando o Bote The Rock em todo lugar. He he, então, gente, foi assim que eu consegui escapar dos bandidos. Caralho, que história tensa. He, é tenso mesmo, né? Mas imagina a Bote da franquia Bote The Rock passando por isso? He 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 he. Eu vou te demir... Surpreendentemente, apareceu a possibilidade de realmente tornar essa da... Sabe muito pra quem não tá envolvido? Mano, eu trabalho com o anime, seus animais. Eu fico discutindo essa porra no Twitter o dia inteiro. Eu tô exposto na radiação. ...adaptação, uma realidade. Se o lindo diretor Kei e Chirousaito, que já tinha trabalhado como diretor de episódio para Idol Master Side M, tínhamos uma base... Olá, Wonder Egg, Little Witch, Gamers, Mob Psycho, mas animador, né? Animador, 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 animador. Não teve nenhum diretor ali. ...que já tinha trabalhado como diretor de episódio para Idol Master Side M, tínhamos uma base perfeita pra uma equipe... Reage ao trailer dos Fatui. Ô Marcelo, veremos. Tamo junto, cara. Mas Fatui, quando chegar lá, eu te chamo de novo. ...adaptação, justamente por conta desse Idol Master ser um anime de idols masculinos, o que garantiria que ele tenha habilidade pra conduzir um bom anime musical. Sem contar que o Kei e Chirousaito tem um puta portfólio ali mesmo, especialmente como animador, o que garante que até o diretor vai ter bastante inspiração visual. Dito isso, com todos esses recursos, não é muito surpreendente o resultado final ser muito bom. Quando eu expliquei a narrativa pra vocês, eu omiti alguns elementos. Pra ser mais exato, eu omiti três elementos. Enquanto Boti e sua jornada pra se tornar mais extrovertidas é o prato principal e é difícil não sentir empatia pela protagonista, as outras três membras da banda são hipercarismáticas e impedem da dinâmica dos episódios se tornar cansativa. Lembra que eu mencionei que Boti é muito mais bem executado que o Atamote? Esse é um dos motivos. Cada uma das garotas tem peculiaridades próprias e torna o humor muito mais variado, não apenas dependendo das situações de ansiedade social da Boti. É sério, essa buceta parece um carnaval. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Palavrada é esse! Começando por Ikuyokita. Ela sofre o papel da garota genki, ou seja, animada, feliz, popular e tal. Basicamente é a pessoa que a Boti quer ser, e por isso Boti deseja a morte dela em regime diário. Ela parece até chata quando você olha assim, muito perfeitinho ao caralho, mas depois você começa a notar que, na real, de começo, ela fingiu entender de guitarra e só entrou na banda pra parecer que manjava, porque ela queria impressionar um garoto aleatório lá. Sim, ela é gado. Apesar disso, ela legitimamente tem bastante insegurança das suas habilidades, e isso forma um arco legal até, onde ela treina e treina, com Boti treinando ela. Ela vê Boti como uma espécie de mestre Jedi e respeita muito o nosso gremlin favorito. Sem contar que por conta disso, ela muitas vezes ajuda Boti a criar autoconfiança, estabelecendo uma relação onde uma aprende com a outra, e acabam se tornando, mesmo que de modo até que improvável, praticamente melhores amigos. Além disso, ela tem uma quedinha pela baterista que é a melhor garota. Ryo Yamada é a mais foda, sem questionamento. Ryo é da mesma espécie que Boti, solitária, foda, sem questionamento. Eu acho que é porque parece com o personagem que ele gosta ali do canal dele, hein? Eu acho que isso aí é clubismo. Ryo é da mesma espécie que Boti, solitária. A diferença é que Ryo é solitária por opção, enquanto Boti é solitária por incompetência. Como Gabriel Breyer diria, Ryo é sigma e Boti é beta. Ryo às vezes é meio cabeça oca e claramente se aproveita das amigas. Roubando comida, pedindo dinheiro emprestado e não pagando e... Jesus Cristo, ela vem de família rica, mas gasta todo o seu dinheiro com equipamentos de produção musical, como instrumentos e caixas. E por isso você pensaria que ela é uma amiga ruim, né? Mas não. É só parte do alívio cômico, porque a sua individualidade aparece de outro modo nas situações sérias. Ryo tem um senso muito forte do que a arte, e é a primeira a estimular a Boti a parar de querer se moldar pros outros. Ela quer que Boti simplesmente seja ela mesma e faça a arte que ela quiser, pois pra Ryo, arte é individualidade. E se Boti quer escrever uma música mais melancólica, que seja, porque nada irrita ela mais do que ter que renegar o lado artístico da banda pra pegar mais público, que é um jeito muito bom de encarar a ansiedade de ser rejeitado pela audiência. Algo que faz a Boti sofrer. E aí vemos que o aspecto engraçado dela evitar ter muitos amigos, ou até pegar dinheiro emprestado da galera, mostra algo muito maior que solidão ou egoísmo. Ryo prioriza a individualidade e a visão dela, junto com a habilidade altíssima dela no baixo, agrega muito na banda. Talvez especialmente com a Boti. É o arquétipo do baixista, né? O cara é irado. E o Batman. O arquétipo do baixista. O Batman. Isso, junto com a também experiente baterista da banda. Néé, Kimonara baseやって? Eu sou o baixista e confirmo o arquétipo, pois é, né? O que? Porque eu gosto de base de Ryo. Nidika Iditi é a última, mas não menos importante membra da Keshoku Bando. Por conta da sua irmã já ter experiência musical... Os caras tão querendo me converter pra Boti e Derok, mano. Talvez estejam conseguindo. Eu vou ter que assistir anime de garotinha fofinha? Acredito nisso. Música tá no sangue dela. Agindo basicamente como a líder da banda. Ela que encontra Boti e joga ela nessa situação constrangedora de tocar ao vivo. Por mais que ela seja relativamente animada e popular que nem a Kita, ela vive e morre por música. É a mais esforçada e responsável do grupo. Contrastando com as eventuais irresponsabilidades da Kita, e por mais que ela fique um pouco mais apagada na dinâmica coletiva depois dos primeiros episódios, ela agrega mais no núcleo dramático da história. Afinal, ela é a personagem que todas as garotas botam confiança, lidando com a pressão da banda toda. Ela tem toda uma questão com a irmã dela, que é a dona da casa de shows que ela toca, e de cunho mais familiar que é explorado no anime, onde o objetivo final dela é alcançar a proeza musical que a sua irmã um dia teve. Mas sem spoilers. Como dito pelos próprios criadores, ao contrário da intimidade gigante que existe na maioria dos animes musicais, cada garota tem suas peculiaridades e respeita o espaço de cada uma. Isso significa que a própria Kita tem amigas externas ao grupo, a Boti tem bastante interação com a sua família, que é engraçada pra cacete inclusive, a Ryo sempre tá ali se endividando ou fazendo confusões menores, e a Nidika sempre tá engajada com os assuntos da irmã. Até personagens que mal têm relevância ali e aqui são bem memoráveis e dá a curiosidade de saber como que eles entram na história depois. Um dos melhores personagens da história. A bêbada da Kikuri Hiroi é justamente isso. Por conta de trabalhar com uma banda, ela tá sempre quebrada e dá um olhar mais realista da situação de trabalhar com arte. Ela não tem muito dinheiro e sempre reclama disso, mas trabalha no que tem paixão e ama o que faz. Além do seu comportamento bêbado ser hiper engraçado, ela acaba dando um pouco mais de nuance para o jeito que o ofício do artista funciona. Eu sou tão mão fechada que nem gastar dinheiro com bebida eu vou gastar. E também motiva a Boti em sua melhora, dando dicas práticas de como lidar com a pressão de tocar ao vivo. Assume o papel de uma irmã mais velha, apesar de meio maluca. Ela tem até o chinelo do velho japonês, né? Com todo esse colorido elenco, É fácil garantir que a gente não vai se cansar de explorar as situações bizarras. Mas ela é o colatra, logo todo o argumento pra mim é anulado. É a vida. Eu não vou gastar dinheiro. Eu vou encarar a tristeza do mundo, mas pelo menos economizar um dinheirinho aqui. ...bizarras que existem na parte mais importante dessa história. O saco sem fundo que é o psicológico da Boti. Boti simplesmente não funcionaria se a peça principal desse quebra-cabeça não estivesse presente. A notória, a infame, a execrável Boti. Claro que tem gente que vai achar meu comentário idiota, estilo Hã, é difícil existir o anime de Naruto sem existir o Naruto. Mas o ponto é um pouquinho mais complicado. Eu vou te mostrar uma cena. Isso é a Boti com medo ao notar que ela precisa vender alguns ingressos a mais pra conseguir garantir que o show da banda vai se pagar. Isso é a cena da Boti lembrando o trauma de ter que cooperar com os outros colegas na escola. Isso é a Boti quando tá chocada. O anime é moldado pela percepção da Boti, especialmente por conta da sua ansiedade. Com base nas suas divagações, que vão longe pra cacete, o anime brinca com vários estilos artísticos, expressando o que a menina sente e pensa. E pior que, como alguém relativamente introvertido, eu acho difícil olhar e não pensar o que vão pensar. Cacete, é assim mesmo? Até referências a outros animes e tal é frequente durante isso. E aí que você se lembra? Boti The Rock é dirigido por um cara que trabalhou muito mais como animador do que qualquer outra coisa. E é o projeto dos sonhos de outro animador. É uma equipe que constantemente tenta desafiar os limites do audiovisual com estilísticas completamente diferentes. E é engraçado porque parece um anime que tem uma direção de arte boa, mas não muito impressionante quando você olha de longe. Mas na realidade tá chico. Essa cena de Bokishi vendendo ingressos me lembrou da época que a escola colocava a gente pra vender rifa. No fim, minha mãe sempre acabava comprando tudo porque eu tenho menos cem em habilidade social. Caralho, jubilou. Deu prejuízo pra tua mãe, hein? Pelo amor de Deus. Cacete. Todos vocês, que isso, chat. Vender rifa da escola, porra. A escola tava se aproveitando de trabalho infantil, é isso mesmo? Cheio de cenas absurdamente criativas e bem feitas. Isso ainda é complementado pelo trabalho foda pra caralho da Seiyuda Boti. Que... Nossa senhora. Curiosidade. Você sabia que esse grito não tem edição? É, fizeram o pacto com a Xuxa. É sério, ela muda de tom de fala, jeito de fala e adapta os trejeitos da Boti de modo muito fluido. Acho que é um dos trabalhos de Seiyu mais fodas que eu já vi por aí. São cenas que mudam de estilo artístico quase como se fosse eu, que tenho TDAH, planejando algo sem remédios e com dias sem dormir. É caótico, frenético e ao contrário da minha experiência com TDAH, é hiperdivertido. E na hora que você pensa que você vai enjoar do caos imprevisível da mente de Boti, o anime encaixa alguma parte de drama mais reflexiva, alguma dinâmica de personagem mais externa ou até arcos menores que focam em personagens diferentes da história. E o mais engraçado é que, apesar de Boti aparentar ter um orçamento bom, eu não sinto aquele esbanjo que tem no anime de Chainsaw Man com dinheiro. Não é como se eles simplesmente tivessem o dinheiro e tempo pra polir cada... A Chainsaw Man esbanjou e se fudeu, né, inclusive. Cada pedaço... O DVD não vendeu direito, tudo bem, que teve licenças de mídia e tal, mas rolou treta até no Japão, enfim. Foi mais divisivo do que o povo esperava que seria. A mapa tá toda apertada e mesmo assim continua se endividando. A mapa tá tipo sua madruga. E sim como se eles tivessem pensado em como expressar as mesmas coisas dos modos mais criativos e divertidos possíveis. Muitas vezes fazendo as cenas até que de modo relativamente econômico. E que, às vezes... É, quis inventar moda onde não precisava, né, famoso. É o risco, né. Você pode inventar moda igual o Boti ficar incrível, pode inventar moda igual a Chainsaw Man se fosse ficarem putos. É o constante risco da inovação e do... Não só da inovação, né, mas da inovação da visão artística, né, das pessoas. Arrisco dizer que me impressionou muito mais do que uma luta bem coreografada ou efeitos visuais fantásticos. E nunca enjoa, porque ao contrário de Watamote, Boti não é uma personagem que está perdida em um estado de estagnação. Ela não vai ficar errando e errando constantemente para a gente dar risada porque o anime precisa do humor do fracasso dela pra fazer sentido. A Boti é uma personagem que, a cada episódio, gradualmente evolui. Claro que os dilemas sociais dela existem e são partes da sua personalidade, mas vamos desde observar ela tocando dentro de uma caixa pra ver ela improvisando em um show ao vivo. E saber de toda a ansiedade dela expressa em comédia ou em dramas pessoais e ver ela superando é no mínimo catártico. É como se a narrativa de Boti seguisse tal estrutura. Ela se vê com um desafio que envolve resolver algum aspecto social dela, ela vai lá, sente toda a pressão, às vezes tropeçando, mas com a ajuda de suas amigas e seus traços positivos, seja a individualidade da Ryo, a desinibição da Kita ou a confiança da Nidika, ela alcança o objetivo e mostra todo o seu poder. E além disso, outra coisa que o Watamote errava e Boti acerta é justamente tornar a Boti mais humana. O que eu quero dizer com isso? A protagonista de Watamote, Tomoko, era apenas uma pessoa que basicamente se resumia a ser uma otaku isolada que queria ser popular. Vou mandar no VIPS um trecho de um anime trucentas vezes melhor que Boki de Roki, Faleito Leve. Ih, vai ser Gintama. Vai ser Gintama, Aina, mano. Segundo vídeo de Gintama que você manda já hoje. O Watamote não é um anime ruim e a menina é carismática, mas existia sim uma frustração dela não ter muitos pontos positivos e apreciáveis como pessoa, como ser fã de Shin Megami Tensei, como eu. Mas Boti de Roki é um anime que entende que é surreal você esquecer que uma pessoa também tem suas qualidades. E no lugar de tornar a Boti uma piada andante, ela agrega bastante na banda. Ela é muito habilidosa e vira professora da Kita. Ela enfrenta sua introversão e consegue alcançar todos os seus objetivos. Ela rouba a cena e salva a banda várias, várias vezes e mesmo que ela não perceba, o mais importante é o seguinte. Nós, a audiência, notamos. Assim como notamos que a Kita tenta superar sua irresponsabilidade e treina a guitarra até tocar e cantar ao mesmo tempo bem. Algo que é bem difícil, pode confiar. Isso enquanto ainda apoia a Boti em socializar melhor, assim como notamos a Ryo dando toda a sua atenção pra banda, que tem seus problemas de administração, dinheiro e organização supridos pela hiperresponsável Nidika. É uma dinâmica de personagem onde, apesar de cada garota ser uma unidade e ter seus próprios problemas, o nome que é Sokubando faz sentido, pois é a união delas que faz a força e supra os defeitos de cada uma. Tudo em nome da música. E de música, esse anime entende. Cadê a música? Sabemos dos exageros da Boti, que rendem até esse vídeo com clipes fora de contexto cheio de visualizações. Sabemos dos dilemas internos, dos problemas pessoais e do quanto a comédia ajuda a construir os próprios dramas da história, pois é uma retratação do interior da Boti e dos seus exageros. Mas ainda falta aquele tempero especial pra evitar que o anime... Pra minha cereja no topo do bolo de Ibuki Shideroki, que me fez adorar o anime, foram as inúmeras referências a Zian Kung Fu Generation. O anime fica repetitivo. E esse tempero é, claro, o segundo tópico principal do anime. E é impressionante que a gente fez o vídeo até agora sem se aprofundar muito nisso. Esse tópico... Inclusive tá fechado os regras, senão mandem mais coisa, que já tá tarde. Tem muita coisa pra assistir. O tópico é claro, a música. E o jeito que ela é abordada no anime. Honestamente, se o anime errasse nas cenas que eles tão tocando junto em banda, talvez todo o esforço que eles botaram em Boti e The Rock não daria muito certo. E esse seria apenas mais um bom anime de temporada, daqueles que não são lembrados depois que a temporada acaba. Mas Boti e The Rock é memorável. E é claro que não erraram aqui. Até porque... Esses são os momentos de catarse do anime geralmente. É o momento que o resultado dos dilemas, problemas e dificuldades que as garotas sofrem mostra resultado. É o momento que os personagens são recompensados e também é o nosso momento de se emocionar. É sério. Eu cheguei até a chorar em uma das músicas, mas sei lá. Isso é só eu provavelmente como alguém que gosta de tocar em floresta. Além do J-Rock, o rock japonês C de qualidade, a animação é absurdamente linda de se observar. Eu não sei se usar alguma espécie de rotoscopia ou 3D como auxílio. Mas a sensação de profundidade e de precisão nos mostra... Sei lá, pra algum motivo tem uma magia em anime de música, né? Por exemplo, Back também tem isso, que tipo... Os caras usam alguma tecnologia que permite fazer várias câmeras da guitarra que foca a mão e tal. Mas todo anime de música tem, porra. Todo anime que tem banda, os caras usam. É padrão que realmente... Todos eles... Não todos. Todos que eu vi, que eu conheço. As cenas das mãos são muito boas. Os movimentos me assustam. Até o ponto que as notas que elas fazem na animação e a batida da música parece assustadoramente preciso. Eu nem tô comparando nota por nota. Talvez tenha algum erro ali, aqui. Mas, ei, eu toco instrumento... Primeiro anime que vi na internet foi Bleach, Narras. Só vim assistir Naruto depois de assistir dois vezes as reprises no SBT. Isso, cara. Que caminho curioso em comum. E a minha impressão superficial é que ele desvia bastante daquelas animações que tendem só a ignorar as notas que estão sendo tocadas na música. Existe uma lógica parecida com o que tocar seria em termos de movimento. E é visualmente fantástico. Sem contar que... Tem essa parte que ela usa o copo na guitarra pra compensar o fato que a corda correta que ela iria usar estourou. E, cara. Isso é um truque da vida real. Se chama Slide Guitar. E mesmo exigindo muita habilidade pra ser executado. É uma solução possível pra situação. E com o disco o personagem da Bote. Pois ela é uma prodígio na guitarra. E a única coisa que para ela é, infelizmente, a ansiedade. Mas até quando elas ainda estão aprendendo, notamos que as músicas no começo têm alguns problemas menores que denotam algum amatorismo. É engraçado que, honestamente, em um show da vida real, os erros delas seriam muito foda-se. Mas já que é um anime, o entre aspas, tocar bem, é basicamente qualidade do estúdio. E ver elas melhorando nas músicas dá essa sensação de progresso gostosa. E é legal ver como elas passam de etapas bem diferentes. E por isso, a sensação de progressão é muito gostosa. Você vai vendo o jeito que elas tocam melhorando e melhorando. E é legal como elas passam por etapas bem diferentes da área de produção musical. Bloqueios criativos Tirar fotos pra material promocional Fazer as camisas da banda Fracassar em um show Bote não quer poupar o espectador dos detalhes pra mostrar um áudio limpo e maravilhoso. Ele é praticamente sobre o processo de melhorar como músico. E também sobre aceitar alguns problemas que existem na área. Lembra da Bêbada, vulgo o segundo melhor garota? Eu amo muito o modo que o texto dela é muito mais focado em mostrar que a vida de banda, apesar de divertida, pode ser difícil de dar algum retorno financeiro. Apesar dos artistas mais famosos serem ricos e tal, sempre tem um artista pequeno se fudendo por aí. Mesmo com todo o talento do mundo. Na sua opinião ou gosto, qual o seu cantor e banda preferida? Ô, Sokuna doidão? Eu tô muito desconectado de música, cara. Eu gostei de muita coisa, mas hoje em dia eu escuto mais trilha sonora, cara. Pra gente fazer vídeo, pra não atrapalhar. Gosto muito do Hiroko Sawano, do Shiro, o Sagizo. Do cara que faz a OST de Boku no Hiro, não sei se o nome. De música normal. Numa época eu escutava muito Trivium. Eu sou meio do Rock, né? Então eu vou gostar de Metallica, essas paradas, Slayer. Mas eu também tenho uma fase muito J-Rock, então... Ai, esqueci os nomes. Meu, Infamission, eu gosto. Tem a que canta... Canabum, que canta Silhouette, né? Eu gosto. Tem outras menores também que eu acabei conhecendo. Enfim. Monokai Rock, gosto muito. Mas eu não tô muito focado, não tô muito conectado com música, não. Nunca fui, pra falar a verdade. O primeiro CD que eu tive de música foi Leaking Park. E ela expõe isso bem honestamente pra Boti, algo que respeito bastante em termos de coragem. Dando uma visão muito mais multifacetada dessa questão de tocar em banda. Moral da história? Ajuda o artista pequeno, porque eles se fodem demais, Jesus Cristo. E claro, música boa não falta nas endings e na opening. E eu acho que se você gosta de música japonesa, Boti também pode valer um pouco a pena. Você conhece Asian Kung Fu Generation? Se você não conhece, você devia conhecer. Gosto de Asian Kung Fu Generation. É uma banda de rock do Japão das mais importantes dos anos 2000, e eu recomendo bastante. Mesmo que você não tenha ouvido, você deve conhecer essa capa de álbum. Ou essa, ou essa. Sim, é uma banda famosa e se você tá incluído em círculo de música, você já deve ter visto a capa de algum álbum deles por aí. Há várias referências a Asian Kung Fu Generation no anime todo, incluindo até um cover de uma música deles nos créditos do último episódio. Sabe o bairro que se passa o anime, que é cheio de bandas e tal? Ele existe na vida real. E é o tal do Shimokitazawa. E lá é um centro pras bandas se reunirem, fazer show e tudo mais. É surpreendente como Boti The Rock, revestido de sua aparência simples, esconde tantas ideias por trás do seu exterior tranquilo. E é assim que Boti roubou os holofotes. Boti The Rock é um anime sobre muita coisa. É um anime sobre os dramas de uma garota introvertida, tentando superar seus problemas sociais. É um anime sobre iniciantes em música, formando uma banda para alcançar o sucesso. É um anime sobre um grupo de amigas que tem um objetivo em comum, se completando nas suas qualidades e defeitos. É um anime sobre a cena de rock indie no Japão, seu glamour e seus problemas. É um anime sobre a criação de arte e as dificuldades que o processo sofre no mundo atual. Boti The Rock, quando você não sabe de tudo isso, parece superficialmente simples. Mas ele é a prova viva que mais do que uma ideia parecer interessante de cara, o que importa é como você executa isso. Olha quanto assunto, olha quanta coisa interessante tem aqui, e a galera revirando o olho por ver uma imagem e achar que a proposta simples era besta. Eu preciso dizer minha opinião? Nota 10, né? Eu não sei se eles vão conseguir manter a qualidade em uma segunda temporada, até porque a fórmula deu muito certo aqui, mas talvez fique repetitivo se eles só repetirem. Só que, a primeira temporada é pra mim, basicamente perfeita. Virou um dos meus animes favoritos, e eu tô chocado. E honestamente, a febre de Boti está longe de acabar. As vendas do Blu-ray no Japão foram absurdas, superando até de Ricores Recoil, que foi uma febre no Japão. O Minhoca Humana trocou o vídeo, mandei nos vips, narras. Beleza, ô Marcos. Depois eu quero ver qual que o Minhoca Humana tinha mandado. Se o novo vídeo for pior do que o primeiro, eu vou ficar puto. Lá na temporada antes dessa. Olha aqui, uma imagem de um amigo meu que tá lá no Japão, e Boti tá em todo lugar. É, parece que esse anime veio pra ficar, e eu acho justo. Seja pela criatividade visual, pelo carisma das personagens e da dinâmica delas, pelo jeito que aborda o tema arte, e pelo pragmatismo que é usado ao abordar o modo que uma banda funciona. Boti, com certeza, é o anime do ano. Talvez aqui no ocidente alguns revirem um óleo por conta do design fofo, mas pelo amor de Deus, encaixa total na proposta. Por isso, eu até sugiro pra você, caso tenha preconceito com isso... Olha lá, tá arpando narras ao vivo, é isso mesmo, Frost? É isso mesmo que eu tô entendendo? Uma chance. Não porque ele é um Legend of the Galactic Heroes, cheio de nuances, discussões políticas e dramas internos. Não porque ele é um anime psicológico, que nem Berserk. Não porque é um anime multifacetado como Paranoia Agent. E sim, porque Boti é bom. Talvez pra alguns de modo simples. Mas com certeza, no fim do dia, do seu próprio modo. Eu admito. Eu admito, ok? Boti é bom, eu admito. Eu já fui coagido fisicamente em admitir isso. Mas mano, precisava ser garotinha fofinha, cara. Precisava ser garotinha fofinha. Até o próximo.